Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198, 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, também pelo twitter.com.br, participe. A criança e o adolescente têm todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e devem ter proteção integral. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar-lhes direitos à vida, à saúde, alimentação, educação e profissionalização, entre outros. E nenhuma delas pode ser objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 23 anos. Qual o balanço desse período e quais os desafios atuais das políticas voltadas para as crianças e adolescentes? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Angélica Goulart, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Rafael Madeira, da Coordenação Colegiada do SEDECA do Distrito Federal, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Ana Gabriela Salles, da TVNBR, sobre os conselhos tutelares. Por trás da brincadeira, o direito de se divertir. E mais do que isso, eles têm direito à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade. São garantias fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao longo de 267 artigos, o ECA traduz um objetivo, a proteção integral de quem tem muitos planos pela frente. O que você pensa em ser quando crescer? Palhaço. Para garantir e fiscalizar o cumprimento da lei, o ECA criou o Conselho Tutelar, um espaço de portas abertas na comunidade, pronto para receber qualquer tipo de denúncia de violação dos direitos da criança e do adolescente. É o que diz o artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Casos de evasão escolar, maus-tratos, negligência e exploração sexual são alguns dos que chegam aqui. Silvânia veio pedir ajuda para orientar o filho. A necessidade mesmo de eu ver que eu não tenho controle mais sobre o meu filho. A expectativa é que tudo dê certo, né? Porque a gente não pode perder o filho da gente, né? Manuel contou com o Conselho no processo de pedido de guarda da filha. Eu sempre fui bem atendido aqui, sempre fui escutado e sempre fui bem orientado. O Conselho Tutelar é o coração do atendimento. Ele foi criado no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma grande novidade que o Brasil instituiu para proteger as crianças e adolescentes, mesmo no âmbito da sua família, quando existe violência ali dentro. Ou se elas não têm um familiar ou um adulto responsável por elas. Então o Conselho tem um poder legal impressionante. Quando o Conselheiro toma uma atitude, só um juiz pode desfazer. Tamanho é o poder legal. O Conselheiro Tutelar é eleito pela própria comunidade local para um mandato de 3 anos e pode ser reconduzido por mais 3. É o caso de Dilmar. Ele, que já cumpriu medida socioeducativa quando adolescente, hoje contribui para a garantia dos direitos infantos juvenis. Recebe de 20 a 30 denúncias por dia. É muito desgastante, porém muito gratificante, né? Nós temos alguns exemplos bem sucedidos, exemplos de crianças e adolescentes que hoje estão inseridos não só em mercado de trabalho, né? Como reconhecidos como cidadãos dignos dentro da sua comunidade. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República se coloca um desafio de, junto com os municípios, assegurar aos Conselhos Tutelares Brasileiros a retaguarda de apoio necessário de profissionais, psicólogos, assistentes sociais na rede de atendimento, a conexão dos conselhos com as escolas e com a rede de atendimento e o desafio da equipagem, né? Porque trabalhar sem ter um carro para ir verificar a denúncia é impossível no Brasil. Vamos à nossa conversa. Secretária, antes de nós falarmos desse coração do atendimento às crianças e adolescentes, como disse a ministra, vamos falar brevemente sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente e fazer um balanço desse período aí de vigência do Estatuto. Pois é, Lúcia, assim, o Estatuto está completando 23 anos, então ele é muito jovem, né? Muito jovem mesmo se a gente fizer uma comparação histórica, né? Da nossa história. E ele traz, assim, uma mudança fundamental no olhar para a criança. Porque antes da promulgação do Estatuto, e é bom lembrar que o Estatuto, ele foi resultado de uma mobilização muito grande, como essas que a gente está vendo hoje nas ruas, né? Uma mobilização muito grande e ele representa uma conquista muito importante na vida das crianças. Porque antes as crianças e adolescentes eram vistos como objetos do direito. E o Código de Menores, que vigorava antes da promulgação do Estatuto, ele tratava a criança exatamente na perspectiva de que ou ela era uma criança empobrecida e, por isso, abandonada e teria que ser institucionalizada, ou era um adolescente ou uma criança que cometia um ato infracional. E não havia distinção nenhuma entre uma situação e outra. Era o Código de Menores. Que era aplicado para as crianças que estivessem numa situação irregular. Você veja, na situação de abandono, de negligência, a criança era vista como em situação irregular. Quando, na verdade, o Estatuto traz uma outra concepção, coloca a criança e o adolescente como sujeitos, sujeitos de direitos, né? E que eles merecem uma atenção diferenciada, porque eles estão numa idade, numa fase de peculiar do desenvolvimento humano, quando eles são crianças e adolescentes. E eles são vistos como necessitando de uma proteção integral, como prioridade absoluta nas políticas, nos atendimentos, na atenção. Isso é uma mudança, sim, importante. Agora, para essa mudança se consolidar, são muitos anos. Você vê a dimensão para colocar tudo isso em prática, para romper essa cultura de olhar a criança como uma situação que não é boa, para como sujeito de direitos plenos e muito mais do que isso, né? Como o centro de toda a atenção da sociedade. E aí entra a responsabilidade, que é uma coisa nova que o Estatuto traz, né? De toda a composição social. Que não é só do poder público. Não, é só da sociedade também. É da sociedade, da família e do Estado a responsabilidade. Sob o bem-estar, né? E todo o cuidado e proteção às crianças. Rafael, qual o seu balanço desse jovem aí de 23 anos? E, assim, você acha que ainda existe uma visão equivocada, um pouco próxima do que era o Código dos Menores, em relação ao Estatuto? Então, como a secretária coloca, a importância da comemoração do Estatuto da Criança e Adolescente é sempre rememorar esse período histórico que, da onde ele surgiu, né? A síntese que ele é, é resultado de um processo de democratização do país, né? É os anos 80, onde a classe trabalhadora, o conjunto da população brasileira, se levanta para definir novos marcos, né? Na sua organização política, né? Tirando de cena aquele regime de exceção da ditadura. E começa pela conquista dos direitos, né? Seja da Constituição Federal e, mais adiante, dois anos depois, aí o Estatuto da Criança e Adolescente. E que, basicamente, se fundamenta em direitos de criança e adolescente. E ele não é simplesmente um movimento do Brasil, um movimento dos anos 80, mas ele é um acúmulo histórico de toda uma garantia de direitos que se deu ao longo do século passado e que veio ser síntese no Estatuto. Desde a do pensar a criança como um sujeito, pensar as suas necessidades, não pensar a partir do olhar do adulto, né? Pensar ela como uma prioridade absoluta, a necessidade do Estado de reformar a sua legislação, a sua forma de intervenção. O Estatuto, ele traz essa síntese que vem desde as declarações lá de 59, declaração internacional. Tem o grande instrumento internacional que é a Convenção dos Direitos da Criança em 89. Então, o movimento da infância já trabalhava aqui dentro no sentido de garantia de direito, mas também fazia a sua intervenção lá fora, denunciando as várias violações. Então, ele é, na verdade, uma comemoração desses vários movimentos sociais que, na sua prática de empoderar esse público que a secretária colocava, como intervia autoritariamente o Estado, criou novas práticas de intervenção, novas práticas pedagógicas de atuação. A proteção integral, ele é fundamental e o Estatuto, na verdade, desafia a sociedade. Por isso, talvez, ele é tão controverso. Porque, no momento em que eu coloco que a criança tem situação irregular, é muito fácil. Eu tiro aquela situação e escondo. Joga para o Estado. Joga para debaixo do tapete. No momento em que eu coloco que ela é sujeito de direitos e que ela tem todas as garantias, eu desafio o Estado e a sociedade brasileira a pensar que aquela situação irregular que era pensada, hoje, a situação de violação, na verdade, é um problema da sociedade e ela que tem que resolver. Bom, de qualquer maneira, o Estado, apesar desse compartilhamento das responsabilidades, o Estado se responsabiliza muito mais também, a partir do Estatuto, pelas crianças e adolescentes. Agora, secretária, nós vimos aí o vídeo sobre os conselhos tutelários. Qual a abrangência desses conselhos hoje no país? Qual a situação deles? Olha, então, nós saímos em 23 anos para criar o que nós chamamos de sistema de garantias de direitos, que compreende tanto os conselhos de direitos, tanto nacional, quanto estadual, quanto municipal e os conselhos tutelares. Hoje, nós podemos dizer que os conselhos municipais estão implantados em 92% dos municípios, dos 5.570 municípios brasileiros. E os conselhos tutelares, olha que coisa bonita, eles já estão implantados em 98% dos municípios. A gente, hoje, só falta atingir 2% dos municípios e muito mais porque as nossas estatísticas e indicadores indicam que, às vezes, o município já teve o conselho tutelar, mas por alguma razão, é porque a gente sabe que esse país é muito diverso, né? Então, nós temos, e hoje, agora, qual é o objetivo da gente? Instalar dos conselhos tutelares, em todos os municípios, universalizado esse importante equipamento de proteção e de aplicação de medidas, é equipar, como a ministra disse, equipar esses conselhos. Esse ano, nós estamos equipando mil conselhos tutelares. A Secretaria de Direitos Humanos está equipando mil conselhos tutelares com um carro, cinco computadores, um refrigerador e um bebedor e uma multifuncional. É uma condição mínima de trabalho. E o outro desafio é formar e bem formar esses conselheiros para um exercício qualificado dessa função que é a alma de todo o processo, de todo o sistema de proteção. Bom, antes, Rafael, de você comentar sobre os conselhos, a situação dos conselhos, você que já foi conselheiro, tem uma pergunta aqui de Jaqueline do Guará. Ela pergunta se o pai não paga pensão, não dá assistência devida ao filho, enfim, se não dá a atenção que uma criança precisa, se o conselho tutelar faz uma intervenção e como seria essa abordagem? Certo. Bom, o conselho tutelar, ele é esse resultado da participação da população que se organiza para, num órgão dentro do Estado, fazer a defesa do direito da criança e do adolescente. Acho que, complementando o que a ministra coloca, para além desse processo de responsabilização dos pais, no caso da Jaqueline da pergunta, é uma das atribuições. Uma das outras atribuições muito importantes do conselho é a fiscalização, é o controle social sobre o poder público, da forma como ele está dando prioridade ou não ao direito da infância e da adolescência. Isso é um dos principais, tanto que ele tem uma das atribuições que é assessorar o poder executivo local na elaboração orçamentária dos programas. Então, é fundamental porque ele tem o diagnóstico da rede de proteção, ele tem o diagnóstico das violações de direitos daquela criança no município. O conselho, dentro dessas atribuições, uma delas é atender criança e adolescente em situação de violação de direito e também os pais no sentido de aconselhar e orientar. No caso de uma pensão alimentícia, ele já é uma questão judicial, então é o juiz que trata. O concertelário vai tratar exclusivamente de direitos sociais e também dessas relações familiares que possam estar trazendo algum prejuízo. Mas ela pergunta não só da pensão, mas também da assistência, da atenção. Não, aí ela poderia ir a um conselho tutelar e pedir para o pai ser chamado, mesmo que ele não cometa violência contra a criança. Se há uma desconfiança, uma suspeita que possa ocorrer uma negligência familiar ou paterna, pode ser comunicado ao concertelário que vai fazer uma averiguação da situação. No caso de pensão, teria que ser uma ação judicial. Não teria essa competência e o concertelário, ele delimita bem claro essas competências. O juiz trata de questões judiciais, questões administrativas e sociais ao concertelário. Agora, no caso de uma criança maltratada e abandonada, o conselho pode tomar uma decisão independente do juiz. O conselho tem autonomia, como a ministra disse, de aplicar uma medida de proteção. Isso é a função do conselho, uma função importante do conselho, de receber uma denúncia como essa e constatada a situação, porque é preciso também que se verifique a veracidade dessa denúncia, constatada a situação, ele pode fazer uma intervenção aplicando uma medida de proteção. E agora os conselhos vão passar por um processo de seleção, como é que vai ser isso, de eleição dos conselheiros? Na verdade, o ECA, desde a sua criação, já traz essa priorização da comunidade escolher o concertelário. Na verdade, a gente teve uma lei do ano passado que fortalece a atuação do concertelário, no momento que garante a remuneração ser obrigatória e não mais eventual, como era anteriormente, aumenta o tempo de mandato para quatro anos e também garante os direitos sociais. E eu acho que a iniciativa prioritária que é a unificação do dia da eleição, ou a escolha dos conselhos estelares pela comunidade. Então, a partir... O processo de seleção unificado. Unificado. Unificado em 2015. Unificado em 2015 vai ser a primeira eleição unificada em todo o Brasil. Então, vai dar uma grande visibilidade para esse órgão e para a própria comunidade poder participar também desse processo. Aí vai ser chamada, a sociedade vai ser chamada a participar. Toda vai ser chamada. Eu acho que quando essa data for unificada, porque hoje em cada município acontece num momento diferente. Então, não dá a população, nem toda a população participa. Se a gente fizer, entre os nossos telespectadores, um levantamento de quantos de vocês já votaram, já escolheram o conselheiro tutelar da sua região, certamente serão poucos. E a perspectiva é de que as pessoas se conscientizem cada vez mais da importância dessa função para a proteção de fato, para as garantias de fato dos direitos da criança e do adolescente. Bom, no caso de adolescentes em conflito com a lei, o sistema socioeducativo prioriza medidas em meio aberto, mas há alguns casos em que há necessidade de internação. Vamos ver um trecho do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, sobre os jovens infratores, que mostra exemplos negativos e positivos de centros de internação. O centro de internação para adolescentes que cometeram crime. Crimes não deveriam ser uma prisão, de acordo com a lei. As pessoas que trabalham no sistema socioeducativo, os socioeducadores, eles vêm do sistema prisional. Então eles querem tratar a gente como preso, né? E a gente não é preso. Uma pessoa que cometeu um ato infracional não é um bicho para ser tratado assim. Em vez de reproduzir um modelo de cadeia, as unidades deveriam ter uma estrutura adequada para garantir a continuidade dos estudos e a saúde física e mental dos internos. Os dependentes químicos, por exemplo, têm direito a tratamento. Teria a necessidade de ter um acompanhamento, de fato, com os meninos que utilizam, que utilizaram a droga. Mas uma coisa interna, que estivesse mais próximo até deles, que pudesse ocorrer dentro da unidade. Esta mulher sente na pele o problema. O filho, que já passou pela internação, é viciado em crack. Ela diz que os Centros de Atenção Psicossocial, CAPES, criados para dar apoio aos dependentes, não têm estrutura para oferecer o tratamento adequado. CAPES não dá conta de crack. Não dá. Não adianta se iludir. O crack, simplesmente, ele é destruidor. Ou se interna, ou então não se trata. Hoje, no Brasil, existem 435 centros de internação. O Conselho Nacional de Justiça fez uma vistoria em vários deles e encontrou ambientes precários, que não respeitam os direitos humanos dos internos. Segundo o órgão, 20 unidades não possuem as mínimas condições de funcionamento. Em primeiro lugar, é a própria estrutura física, a estrutura de pessoal das unidades. É o caso deste centro, em São José de Ribamar, próximo a São Luís, no Maranhão. Aqui é muito ruim, né? Não é bom, não. Não é bom, não. O juiz manda a gente para cá, porque ele não veio aqui olhar como é a situação aqui. Se ele vinha a soar aqui, a situação de cada juiz, de cada comarca, ele não mandava mais para cá, não. Eu não juntei nenhum aqui, não mostrei hoje. Todo dia, pão, todo dia, pão, pão, pão. A unidade atende cerca de 40 adolescentes e não vive o problema da superlotação comum nos centros da maioria das capitais brasileiras. Mas mesmo com poucos internos, a estrutura não oferece condições básicas para os meninos. Quem trabalha no local diz que é preciso aumentar o número de professores e de profissionais para o trabalho de ressocialização dos internos. Aqui é uma unidade grande, que às vezes, por conta de ter poucos monitores, isso dificulta o nosso trabalho. O Ministério Público pediu à Justiça o fechamento do centro e entrou com uma ação contra o governo e a fundação da criança e do adolescente, a FUNAC, que é responsável pelo local. O MP ganhou na primeira instância, mas o governo do Estado recorreu e a unidade continua aberta. A presidente da instituição diz que o problema se repete nos outros três centros do Maranhão. Praticamente todas as nossas unidades, em termos de estrutura física, precisam passar. Não só por reforma, como reforma, ampliação e adequação às diretrizes nacionais. Nesta unidade em São Paulo, a situação é diferente. A Fundação Casa, em Osasco, tem um programa para tentar tornar a internação mais humana. Os adolescentes têm acesso a cursos e a atividades recreativas. Um dos principais diferenciais é o programa de evolução dos internos. Eles precisam atingir uma série de metas e são avaliados semanalmente por uma equipe que faz o acompanhamento durante todo o processo. Cada adolescente tem uma atenção, seja de um profissional da área de saúde, o assistente social, o psicólogo, um educacional pedagógico e um de apoio sócio-educativo, que cuida da disciplina e acompanha todo o comportamento disciplinar dele. O projeto é dividido em fases. Na primeira, chamada de motivação, o adolescente precisa se envolver com as pessoas e com as atividades da casa. Este menino conta como passou por cada etapa. Aqui eu aprendi muita coisa. Aprender a me motivar, ter mais respeito com as pessoas, aprender a dialogar mais. A segunda fase é a do reconhecimento das falhas e fragilidades. Fiquei dois meses praticamente nesse reconhecimento, só reconhecer o museu, dialogando mais com as técnicas, a equipe de referência. Na terceira etapa de aprofundamento, o interno deve montar um projeto para o futuro. Tinha já que pensar no que eu ia fazer lá fora, na sociedade, quando eu saí daqui. E por fim, o momento de discutir como voltar para o convívio com a família e com a sociedade. Ajudou muito. Se a gente tentasse sozinha, acho que a gente não conseguiria. Bom, secretária, eu gostaria que vocês comentassem um pouco dessa situação. Nós vimos aí uma situação horrível em um centro de internação e uma outra com uma experiência positiva. Qual a situação? Como é que está hoje? No ano passado, no início do ano passado, foi aprovada uma lei que institui o sistema socioeducativo. E ele traz muitas novidades e nós estamos acreditando que, de fato, a mudança virá a partir da operacionalização desse sistema. O sistema prevê, por exemplo, que a gente tenha parâmetros que vão dar a base, vai ser a plataforma para que os estados, que são, na verdade, os operadores dessa política lá na prática, possam se orientar e a gente também, por outro lado, possa realmente cobrar dos estados que aquela situação se efetive. Então, tem os parâmetros de segurança, os parâmetros arquitetônicos, com toda a construção, os parâmetros de gestão, os parâmetros pedagógicos. E esse conjunto, que ele se institui num plano que o governo federal acabou de colocar em consulta pública, que está sistematizando um plano nacional, em que também os estados vão poder organizar a sua política a partir das diretrizes e dos princípios desse plano. Hoje são quantos meninos internos? Hoje nós temos, assim, a última, realmente estatística fechada, é de 2011, né? Agora nós estamos finalizando o levantamento de 2012, nós temos, em média, 69 mil, 70 mil meninos cumprindo medidas em meio aberto e 20 mil meninos, 19 mil e alguma coisa, cumprindo medidas em meio fechado, que é o que nós acabamos de ver aqui. 90 mil adolescentes em conflito com a lei. No universo de 20 milhões, 20 milhões de adolescentes. Então, aí, no universo de 20 milhões de adolescentes, nós temos 90 mil, que é um percentual bastante, muito pequeno, de meninos cumprindo medidas sócio-educativas. Se comparar com outros países, esse percentual de adolescentes em conflito com a lei também é baixo? Porque a gente tem muito isso, cada crime bárbaro, um crime grave que acontece cometido por um adolescente, né? Há uma repercussão, naturalmente, muito grande, né? Mas você fica com a impressão de que o percentual de adolescentes que cometem crimes é muito alto. Eu acho que isso dá um grande destaque a essas situações de atos infracionais, de violentos cometidos por um adolescente. Mas, na verdade, a gente tem que fazer um comparativo das violências dentro da sociedade, né? Tem também um grau de violência em relação aos adolescentes e crianças enorme, né? Tu teve 120 mil denúncias de maus-tratos a crianças e adolescentes registradas pelo Disque 100 no ano passado. A gente teve 8.600 crianças e adolescentes assassinadas, né? E, na sua maioria, esses assassinatos não são por outros adolescentes, são por adultos e, muitas vezes, instituições e órgãos do próprio Estado, né? E vazão escolar também. A gente tem uma série de violações que ainda são os desafios desses 23 anos do ECA, de universalização dos direitos, que ainda não estão colocados na prática, estão na lei. Ainda a gente tem aí cidadãos de papel, a gente precisa ainda passar para a prática. E a questão, a gente tem um regime especial de responsabilização do adolescente. Isso que eu acho que a gente precisa deixar muito claro para a sociedade. É, Rafael, mas eu acho que foi até bom o vídeo, né? Porque mostra um pouco, porque muitas pessoas, desculpa interromper, mas muitas pessoas acreditam que os meninos não são responsabilizados. E aí, eu acho que vocês acabaram de mostrar exatamente que são responsabilizados de uma forma bastante dura, bastante rígida, bastante perversa. E são responsabilizados desde 1990. Desde 1990, esse regime especial, que traz as medidas socioeducativas, que são de responsabilização, com uma perspectiva de socialização e socioeducação, já estão no ECA. A gente está, na verdade, instrumentalizando nesses 23 anos. Por exemplo, a resolução do Conanda... A reformação socioeducativa tem muito pouco tempo, né? São meses. A gente tem a resolução do Conanda agora, nessa primeira década, no ano 2000, que depois é um acúmulo que vem, então, trazer a lei do SINASE do ano passado. Que, na verdade, é criar parâmetros e também padronizar, a nível de Brasil, como se está colocado a execução da medida. E trazer responsabilidade para todos os entes federativos. Isso é mais importante também. Agora, secretária, existe... Alguns especialistas dizem que a redução, por exemplo, um debate que está aí forte, da redução da maioridade penal, cada vez que se comete, um adolescente comete um crime grave. Os especialistas dizem que isso não resolveria, que seria falácia, que não resolveria... Porque é o impacto... Pois é. Mas a grande maioria da população apoia essa medida. Eu gostaria que vocês comentassem isso. Então, é um pouco, assim, a população, ela vê um... Eu vou dar um exemplo, assim, de um crime muito duro, muito perverso, muito grave, cometido e uma abordagem equivocada e massiva desse ato. Então, parece que aquilo acontece todo dia, toda hora e que é um volume enorme. E que isso é que, de fato, afeta a segurança da população. Na verdade, complementando o que o Rafael falou, os crimes graves, homicídio, latrocínio, estupro cometidos pelos adolescentes, desses 20 mil, eles aparecem em... Num percentual de 13%, 14%. Isso significa o quê? Menos de 1% dos adolescentes cometem atos infracionais dessa natureza. Agora, você imagina mudar essa lei e colocar todos esses meninos no sistema penal a partir dos 16 anos. O impacto que se vai ter e a falta de perspectiva de ter realmente uma possibilidade de futuro para esses meninos, de ressocialização, de retomada de vida. Então, eu acredito que as pessoas, naturalmente, optam por essa condição de rebaixamento porque elas conhecem pouco do sistema. Então, é importante a gente divulgar mais, colocar mais, que elas conheçam mais essa realidade, para elas terem uma noção real da situação que é o sistema socioeducativo. Eu acho que assim também, traz uma análise equivocada de uma situação de violência da sociedade. Então, você tem reprodução também pelas pessoas que fazem parte dela, você acaba atacando, na verdade, um efeito disso, você não ataca causas, trata a questão da violência do adolescente como algo inerente e não algo circunstancial. A gente viu o exemplo ali do conselheiro... Não resolveria a criminalidade, não diminuiria. A própria lei dos crimes hediondos, que é tão falada, não fez reduzir. E a gente tem esses percentuais. Hoje, os adolescentes internados, na maioria são crimes contra o patrimônio e também crime a mais de 40% por conta de envolvimento com o tráfico de drogas. E é algo que tem que ser discutido nessa questão da sociedade brasileira. A questão da droga ser tratada como algo de prisão, de repressão e a gente não discutir mais clareza na discussão, numa pauta de saúde mental, como a própria mãe trouxe a questão dos carros. E vamos nos indignar também pelo número de assassinatos, pelo número de homicídios na adolescência. Se a gente pegar o conjunto da população que morre por homicídio, nós temos 5,4% das mortes na população geral. Sabe quanto é a morte? É o percentual de morte por homicídios na adolescência? 45%. Isso, a gente tem que se indignar em relação a isso. Estão morrendo, estão matando os nossos jovens. E temos que denunciar o corte de raça nisso, porque mais de 70% são jovens negros. Agora, Rafael, existe uma estrutura nos conselhos, por exemplo, a maior parte dos adolescentes em conflito com a lei, eles cumprem medidas em meio aberto. Existe estrutura para que essas medidas sejam levadas a cabo? O meio aberto, normalmente, ele é executado dentro da política da assistência, nos CREAs, a nível de Brasil. No DF, tu tem algumas unidades de execução de meio aberto. O concertelar, na verdade, seria complementar. Ele trabalharia em conjunto com esses técnicos, essa equipe, no sentido de garantir direitos que, talvez, através da medida sociocativa, não atingiria. Agora, é isso, precisa ter um entendimento da importância do concertelar no trabalho em conjunto com essas medidas e também uma estruturação adequada. E daí, a responsabilização de todos, inclusive do Poder Executivo local da estruturação. Porque não basta, daqui a pouco, dentro de uma campanha recente da Secretaria de Direitos Humanos, a colocação de alguns equipamentos. Precisa, diariamente, tu estar oferecendo estrutura de trabalho. E existem algumas propostas no Congresso sobre essa questão da redução da maioridade penal. Existe uma proposta que é de aumentar o período de internação, nesses centros de internação, que não seria reduzir, mas seria aumentar esse período de internação. O que vocês acham? Tudo isso, tudo isso, essa previsão é uma matéria constitucional. Nós dizemos uma cláusula pétrea. Então, para mudar qualquer coisa nesse sentido, tem que haver uma deliberação e uma alteração na Constituição. Isso implica um profundo debate com a sociedade. Um profundo, até se chegar no momento de fazer uma consulta mesmo. Então, não está em questão. Nós afirmamos que não está em questão. Precisaria, realmente, de alterar a Constituição. E isso não é uma coisa fácil. E alterar pilares da sociedade. Porque altera garantias individuais do cidadão, que pode, depois, não ser só do adolescente, a ser modificado, mas também de toda a população brasileira. Bom, antes de encerrarmos esse bloco, tem uma pergunta de Jonathan de Pajussara, Maceió. Ele pergunta o que falta para que o ECA seja uma realidade para a maioria esmagadora da população infanto-juvenil brasileira. Bom, com certeza, a priorização orçamentária por parte dos governos é necessária. Hoje ainda, tu tem no Brasil, mais de 40% do orçamento da União vai para o pagamento da dívida pública. Então, isso acaba acarretando perdas na garantia dos direitos sociais da população em geral brasileira e, consequentemente, daquele público que deveria ter sua priorização orçamentária, na elaboração orçamentária. Então, isso, com certeza, é um dos, talvez, uns elementos para essa discussão. A outra, a gente conseguir realmente operacionalizar a lei. Então, os fortalecimentos dos conselhos estelares, a aplicação do SINASE na sua íntegra, a gente conseguir universalizar, não só o acesso à escola, ao ensino fundamental, mas também ao ensino infantil. São essas questões, eu acho que a gente precisa aprofundar. Bom, secretária, eu gostaria de tratar nesse bloco de outros aspectos do estatuto e das atividades, das políticas voltadas para crianças e adolescentes, que é a questão do enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, que são casos seríssimos. E a secretaria está com várias ações, inclusive, relativas aos grandes eventos. Gostaria que vocês comentassem. O que nós estamos é, no movimento, que é muito mais amplo do que a própria secretaria, em relação aos grandes eventos, surgiu preocupação em relação à acentuação das violações de direitos nesse contexto. E aí, a sociedade civil, a cooperação internacional, algumas empresas e a Secretaria de Direitos Humanos, construíram uma agenda, que é chamada assim, agenda de convergência, que faz convergir interesses, preocupações, investimentos para fazer uma ação de impacto, de proteção integral de crianças e adolescentes durante esses momentos. E aí, Lúcia, acontece para a gente um desafio e uma provocação, porque a Copa do Mundo não vai reunir mais pessoas do que algumas festas regionais que a gente tem pelo país. Carnaval, por exemplo. Carnaval na Bahia, você acha que não vai. Então, essa proposta é uma proposta de tentar encontrar uma metodologia que dê conta dessas situações como um todo e de forma continuada e permanente. Então, nós conseguimos, trabalhando nos seis estados da Copa das Confederações, estudar a possibilidade da implantação de um modelo de proteção integral. Foi criado um comitê local, esse comitê fez um diagnóstico e um plano de ação e instituiu um plantão integrado para essas situações de grandes eventos. Mas sempre com a perspectiva, aí eu vou fazer uma... de olhar as violações como um todo, porque a exploração sexual, ela nunca vem desassociada de outras formas de violação. Normalmente, ela está associada à questão do trabalho infantil, está associada à questão de uso de drogas, né? E essas violações, elas estão sendo vistas por esse modelo que a gente está tentando construir dentro desse contexto, assim, de um olhar mais integrado e articulado dessas violações. Pois é, Rafael, tem essa questão da exploração nesse contexto e tem a questão da violência doméstica, né? Que parece que é a grande parte dos casos de violência sexual. Tem um dado do Disque 100, que 30% dos casos, pelo menos os autores, são do núcleo familiar da criança e do adolescente, né? Esse é um dado bastante alto aí. Então, ainda tem uma discussão, normalmente, o próprio estatuto, ele traz essa primazia da permanência da criança na família, ou o local mais seguro, assim, mas é algo que é muito debatido, né? Tu tem ainda a maioria das violações hoje dentro da sociedade brasileira de violações de direitos da criança e do adolescente se dão no âmbito familiar. Então, é algo que a gente precisa também pensar nas políticas públicas, né? De priorização da convivência familiar e comunitária, como a gente também colabora para que se diminua essa relação de violência e de poder que se estabelece ali. Muitas vezes, um pacto de silêncio fica entre toda a família, né? Se um pai viola uma filha, às vezes a mãe compactua ou não quer que isso seja denunciado, é uma situação complicada. E aí que entra a importância, por exemplo, do órgão do concertelar, que é um órgão comunitário muito próximo das famílias, de ser um apoio. Pelo menos aquele pai que se em algum momento também é oprimido, aquele pai ou mãe é oprimido pela violência, poder se fortalecer num órgão de proteção e poder ter o apoio para seguir dentro do sistema de garantias e responsabilizar quem viola o direito da criança e do adolescente. E a capacitação da escuta para essas crianças, para essas denúncias, isso é um trabalho permanente na secretaria? Sim, claro. Você está falando do Disque 100? Isso. Então, o Disque 100 é uma política nacional muito bem sucedida. Por que a gente pode afirmar isso? Porque de 2011 para 2012, nós tivemos 60% de aumento nas denúncias. Isso expressa a confiabilidade que a população tem em torno dessa política. Funciona 24 horas, você pode não se identificar, você pode ficar anônimo em fazer essa denúncia. E desde julho do ano passado foi implantado um procedimento, uma parceria com o Ministério Público, de que no momento em que a denúncia chega no Disque 100, imediatamente o Ministério Público daquela região é notificado, toma a ciência daquela denúncia. A denúncia não cai no vazio. Não cai no vazio. Pode gerar mais, vai para o Ministério Público e para o Conselho Tutelar. Então, isso é... Agora, quando a gente fala necessariamente da escuta, nem sempre, algumas crianças ligam sim, mas normalmente é o adulto que faz a denúncia. Agora, uma questão importante nessa questão da escuta é também dentro do processo de responsabilização do agressor. A gente, às vezes, tem escutas não qualificadas ou qualificadas, mas o que a gente tem no Brasil hoje é muitas escutas. Então, acaba que nesse processo, você tem processos de... novos processos de vitimização desse indivíduo. Tem o Disque 100 ou o Conselho Tutelar. Quem tiver alguma denúncia para fazer, não precisa se identificar e pode procurar um desses dois carnais. Mas a questão é de, num processo de responsabilização, ele passar, essa criança passar por seis, sete, oito vezes a escuta e a fala da violência. Então, onde ela revive essa situação de violação. E tem se desenvolvido metodologias importantes no Brasil, de depoimento sem dano, depoimento especial. Escuta qualificada. Onde você reduz esse número de escutas. Isso é uma questão importante. Nós estamos constituindo um grupo de trabalho por uma portaria bastante ampla, em que nós estamos criando um protocolo para essa escuta. Eu acho que isso vai unificar um pouco mais e vai proteger um pouco mais a criança dessa escuta, que às vezes é necessária, mas tem que ser muito qualificada. E o eixo da responsabilização do sistema de garantia de direitos tem que estar integrado. Então, desde a chegada no Conselho Tutelar, na delegacia, lá no Ministério Público, no Poder Judiciário, precisa estar integrado e falando a mesma língua nesse sentido de que esse processo também é traumático. A criança ou o adolescente se expor no sentido de responsabilizar. E muitas vezes, onde o ambiente que não considera o respeito e a dignidade dessa pessoa, colocá-la frente à agressora, é muito preocupante. Vamos já falar também dessa rede de atendimento e de acolhimento. Nós temos aqui perguntas de telespectadores. Sandra Cocura, estudante de serviço social, ela mandou essa pergunta pelo Facebook. Ela gostaria de saber por que o cargo de Conselheiro Tutelar é eletivo e sem uma pré-seleção para que os candidatos tenham uma formação técnica com capacidade para atuar junto aos problemas que irão enfrentar. Na minha opinião, ela diz que o Conselheiro Tutelar deveria ter uma formação na área do serviço social, psicologia, direito ou psicopedagogia, por exemplo. Infelizmente, encontramos conselheiros despreparados tecnicamente e muitos são eleitos de acordo com interesses de instituições religiosas ou políticas. É o risco, quer dizer, a gente é um cargo eletivo para ser representativo da realidade daquela comunidade. Alguém que esteja inserido naquela comunidade, que conheça aquela comunidade, domine aquele território, aquela cultura, para que possa fazer uma interpretação de uma violação de direitos de acordo com essa realidade. Agora, nós temos a responsabilidade de oferecer formação para esses conselheiros. Hoje, a gente tem a escola de conselhos com uma matriz de 200 horas de formação, em que o conselho, através dos estados, hoje a gente tem 17 estados funcionando com essas escolas de conselhos, que é praticada, é coordenada por universidades federais, que são os nossos parceiros. Então, a gente corrige aí um problema, a gente corrige, prospecta a correção desse problema de formação. Agora, nos conselhos, tem essas equipes? Não. Sim, aí, exatamente. Esses profissionais, eles constituem a equipe técnica. Às vezes, nem todos os municípios colocam à disposição dos conselheiros todos esses profissionais. Mas é fundamental que se tenha essa equipe técnica para apoiar os conselheiros nesse acompanhamento. Marta Evangelista, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, ela pergunta o que os governantes, coordenadores de conselhos tutelares, juízes e ONGs de proteção à criança e ao adolescente estão fazendo para aquelas crianças que já tiveram ou estão tendo problemas com a justiça? Existe algum programa específico sendo feito ou realizado hoje? Aonde? Que programas são esses? E as famílias estão inseridas nesses projetos? Programas com a justiça? Com crianças com problemas com a justiça. Para crianças com problemas com a justiça. Eu acho que em termos do conflito com a lei, quando tem autores de ato infracional, a gente colocou que tem o regime especial de responsabilização, hoje, dentro do sistema nacional de medidas socioeducativas, onde não só o adolescente tem que ter o atendimento adequado, dentro de um plano individual de atendimento, mas também integrado à família e à própria comunidade. Porque o que a gente entende é que o adolescente não tem que ficar mais três anos dentro de uma instituição e privilegiar esse espaço de comunidade. Há um trabalho com os pais? Há um trabalho conjunto com os pais e, principalmente, essa perspectiva da reintegração social desse adolescente e de uma vivência harmoniosa dentro dessa comunidade. E ela pergunta onde? Aí seria nos conselhos tutelares? Não, o trabalho da responsabilização em relação ao autor de infracional é dentro das instituições de medidas socioeducativas. Agora, os conselhos tutelares vão trabalhar a partir da situação da violação do direito, seja pela sociedade, pelo estádio ou pela família. E daí, com a possibilidade de aplicação de medidas de proteção para a criança, então, um encaminhamento para a escola, algum tratamento, por exemplo, de uso crônico de substâncias psicoativas, ou, então, medidas aos pais quando precisa se responsabilizar. A advertência, no caso de negligência, ou qualquer outro serviço de apoio e acompanhamento. Quer complementar alguma coisa, Angélia? Não, não é assim. Secretária, então, sobre a rede de atendimento às vítimas, como a gente estava falando, de exploração sexual. De violência sexual. De violência sexual. De violência sexual, porque a violência tem a exploração e tem o abuso, né? Que muitas vezes é o que o Rafael colocou, acontece dentro de um meio muito próximo, muito familiar em que a criança vive. Então, recentemente, né, nós estamos, foi publicada uma portaria, Ministério da Saúde, regulamentando esse atendimento. Que foi, nós conseguimos acreditar como um grande progresso nesse atendimento. Porque quando a criança sofre uma violência, muitas vezes os mecanismos de se chegar a um lugar em que ela possa ter um atendimento qualificado, integral, né? Não estão organizados. Então, é importante... Agora, o que é mais importante, Lúcia, é prevenir essa violência. É orientar, é formar as redes de proteção, é educar, é para autoproteção. Porque aí a gente fala na participação infantil como um importante instrumento de autoproteção, da criança se sentir amparada, segura, para não permitir, né, que alguém faça com que ela sofra essas violências. E o que nós temos é um programa de ações referenciais integradas, né, que forma a rede local que faz essa proteção. Bom, nosso tempo, nosso programa chegou ao final, vou dar um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Rafael, por favor. Então, a importância que o Estatuto, né, criado pela participação popular, né, criado pela sociedade civil que defende direitos humanos, para a gente garantir cada vez mais direitos, é preciso que essa sociedade civil, essas organizações, movimentos sociais, continuem imobilizados e reivindicando. Na questão dos mega-eventos, o SEDECA DF faz, por exemplo, parte do Comitê Popular da Copa, que dialoga e reivindica, né, a mesma prioridade que se dá em termos de orçamento para os estádios, para a infraestrutura da Copa, que também seja garantida em igual valor também para as políticas de defesa da infância e juventude. Muito obrigada pela sua participação e para maiores informações é o sedeca-df.blogspot.com.br. Muitíssimo obrigada, Rafael. Obrigada, eu te agradeço. Secretária. São 23 anos, né, e eu acredito que, pelo que nós conversamos aqui hoje, que nós avançamos, né, nós demos um passo adiante em relação ao paradigma da proteção integral, a prioridade absoluta da criança e do adolescente. Mas é gigantesco o desafio que a gente ainda tem pela frente, né, de compreensão, de disseminação dessa cultura, né, da proteção integral para as famílias, para a sociedade de um modo geral, né, e aí vem a responsabilidade de todos nós, de cada um de nós, né, além, a responsabilidade cidadã de cada um de nós de promover e de ser realmente aquele que vai proteger as crianças para que ela se desenvolva plenamente. E o Estatuto dá toda a condição para a gente se constituir, tanto como cidadão, quanto como sociedade, quanto governo, para essa prática e a operacionalização desse ideal que está, que se constitui o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, viva o ECA. E para denúncias, é o Disque 100. Disque 100. Ou Conselhos Tutelares, né, e para maiores informações, www.sdh.gov.br. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Eu queria dizer ao telespectador Igor Neri, aqui de Brasília, que não houve tempo de trazermos sua resposta, sua pergunta, mas se você quiser deixar um contato, nós passamos para os convidados lhe responderem. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradecemos a presença de nossos convidados, Angélica Goulart, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Rafael Madeira, da Coordenação Colegiada do SEDECA, aqui do Distrito Federal, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, e também pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. E nós terminamos esse programa com um vídeo da campanha da Secretaria de Direitos Humanos. Na semana que vem a gente se encontra novas cenas, novas questões. Até lá. No Brasil, meninas e meninos sofrem muitos tipos de violência. E o pior é que muitos fingem não ver, não ouvir e se calam. Mas é só a gente jogar junto para virar esse jogo. Fique atento, proteja, denuncie. Entre em campo pelos direitos das crianças e adolescentes. Diz que sem. Ou procure o Conselho Tutelar. Governo Federal.